E o que aconteceu depois desse 01, dessa... O que aconteceu na tua cabeça? Como você estava naquele período psicologicamente? O que você fez pra passar essa situação? E aí eu saí do consultório da médica, entrei no carro e comecei a chorar, né? Bateu aquele desespero, porque até então eu não queria engravidar. Só que quando eu não queria, porque era algo que estava no meu controle. Ah, eu engravido na minha cabeça, eu engravido quando eu quiser. E a partir do momento que eu vi que eu não podia engravidar e eu já estava numa fase da minha vida, do meu relacionamento, que ali eu já queria um filho, então aquilo me deixou meio que em pânico, né? E aí eu liguei pra minha mãe, e as nossas mães são sempre muito sábias, né? E ela me falou mais ou menos isso que você falou. Sim, mas você só precisa de um folículo pra você engravidar. E parece que aquilo ali acalmou um pouco o meu coração naquele momento. E eu falei pra minha médica, olha, agora eu não penso em ovo doação, daqui pra frente eu não sei, mas nesse momento não é o que eu quero. Vou ver dentro das minhas práticas, dentro do que eu estudo, se porventura não der certo, eu entro em contato com você depois. E aí nesse intervalo de tempo, o que eu fui fazer? Fui estudar reserva ovariana, quais eram os gatilhos que poderiam ter me gerado aquilo ali, né? O que você falou e você pontuou muito bem. Às vezes o que a gente vê no artigo científico, o que a gente vê nos cursos, o que a gente vê nos livros é uma coisa. Mas na prática clínica, tantos resultados acontecem diferentes do que o convencional, né? E às vezes a gente pode dar essa oportunidade pra essas nossas meninas de fazer algo diferente e ter um resultado diferente. Então a partir daí eu fui pensar e estudar. Então dentro da visão da medicina chinesa, eu comecei uma acupuntura voltada pra fertilidade, porque assim como qualquer especialidade, você tem um acupunturista que ele vai ter uma especialidade, uma expertise, uma experiência maior em determinada área. E aí o meu esforço, que é acupunturista, foi estudar a fertilidade pra poder cuidar de mim. E aí eu fui estudar a fitoterapia chinesa, eu fui estudar dentro da visão da medicina, da biofísica quântica, o quanto, o que eu poderia estar intoxicada? Porque eu já não comia glúten, eu já não comia leite e derivados, eu já não tinha um consumo de bebida alcoólica quase que nenhum, né? Que eram coisas que a gente sabe que podem atrapalhar a fertilidade. Então num primeiro momento eu fiquei um pouco apreensiva, no sentido assim, geralmente as pacientes me procuram, estão todas desequilibradas, mas eu já estava mais equilibrada. Então às vezes dá aquela sensação de perda, no sentido, putz, eu já faço tanta coisa, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Então eu fui puxar um pouco do meu histórico, né? Eu comecei a usar anticoncepcional muito cedo, então eu usei uma média de 16 anos de anticoncepcional, eu usei anabolizante também no período da minha vida, então são situações que a gente vê que podem piorar a nossa reserva ovariana e a qualidade dos folículos. Então dentro da visão da biofísica quântica, a gente aprende que quando a gente limpa o aquário, como a gente fala, quando a gente limpa o nosso terreno biológico, quando a gente vê essa questão de metais pesados, que a gente tá mergulhado neles, a gente tem os agrotóxicos, a gente tem pesticida, a gente tem a poluição, a gente tem os nossos cosméticos de uso pessoal, que tem uma quantidade de parabeno, de petrolato muito grande, e que vulgarmente falando, pra ilustrar, eles entopem os receptores hormonais. Então, dentro desse contexto, eu fui procurar me limpar, me organizar, aí voltei pra meditação, voltei pra terapia, fui tentar entender como que o meu corpo funciona, algo que eu acho que foi interessante pra mim, eu aumentei as minhas doses de vitamina D injetável, tem alguns artigos que colocam que quando a gente melhora a vitamina D, a gente melhora a resposta do antemuleriano. Música Música